Nutri, qual a quantidade de comida eu preciso comer? Quantas gramas? Quantas ml? Me conta um pouco mais sobre isso. Quer saber sobre esse assunto? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou a Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero começar, obviamente, agradecendo a todos vocês. Se não chegamos, se estamos muito pertinho, vamos bater aí os nossos 3 mil inscritos e eu conto com vocês pra gente alcançar. Ó, eu tenho uma meta ousada para esse ano e eu quero contar com vocês. Então, peraí que o cabelinho que veio. Então, vou nem cortar essa parte não. Então, eu quero que vocês me ajudem com que a gente possa chegar a uma meta de fazer com que esse canal cresça cada dia mais pra trazer muito conteúdo. Esse ano, muito em breve, já já, vocês vão ver também alguns pequenos vídeos diferentes que eu vou trazer aqui. Esses vídeos pequenininhos que ficam passando aqui, que é o YouTube Shorts. Então, daqui a pouco vai ter novidade também por aqui pra vocês, trazendo mais e mais e mais conteúdo, tá bom? Então, eu conto com vocês. Se inscrevendo no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você receber notificação de quando tiver um vídeo novo e também compartilha. Aqui embaixo tem uma setinha, depois vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, familiares, com pessoas que às vezes ficam assim, nossa, mas você correu tão pouco. Aí você manda esse vídeo lá pra essa pessoa. Mandem nos grupos também que vocês participam, que eu sei que são vários. Então, não esquece de passar aí pra todo mundo que essa informação vai ajudar muitos e muitos bariátricos, tá bom? E não se esqueçam também de me seguir lá nas redes sociais, arroba valenciatoledo.nutri, que por lá eu estou todos os dias. Respondo caixinhas, respondo directs, eu tô também por lá com vocês. Fechado? Bora lá pro nosso vídeo, pro nosso assunto de hoje, que é com relação à quantidade que devo comer. E aí, gente, isso, na verdade, esse tema foi, inclusive, pedido tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram. Então, se você tem alguma sugestão, tem algum tema que você gostaria de ver por aqui, coloca nos comentários. Eu sei que eu tô demorando um pouquinho pra responder vocês, mas eu tô sempre respondendo, tô sempre de olho. Então, coloca aqui pra gente bater um papo bem legal também, tá bom? Então, bora lá. O que que nós precisamos entender, pessoal? As quantidades, existem quantidades que vão ser, vão ter a quantidade, na verdade, de comida, ela vai ter uma variação que precisa ser levada em consideração uma série de fatores, como o tipo de cirurgia, tempo de cirurgia, de qual refeição estamos falando, quais alimentos estão sendo escolhidos e qual é a textura, tá? Mas existe um volume, um certo volume padrão, mais ou menos, para a cirurgia depois de um certo tempo. Então, o que eu vou trazer e o que eu vou falar aqui pra vocês agora, nesse primeiro momento, é, obviamente, já trabalhando depois da dieta livre, tá? Na dieta líquida, pastosa, branda, até você ter total liberação dos alimentos, gente, precisa ser o que for recomendado pela sua equipe, pelo seu nutricionista. Isso é fundamental. Então, nada, se você tá nessa fase de dieta, escuta, assiste o vídeo, aprende, mas ainda não é pra você. É para um tempinho mais pra frente, tá bom? Mas, o que que nós precisamos entender e o que que é importante entender? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre se o estômago dilata, se o estômago aumenta de tamanho. E aí eu explico, gente, que ele dilata um pouco, mas nunca vai voltar à capacidade do que ele era, mas também não é uma coisa considerável. A grande diferença que muitas pessoas falam assim, Vanessa, depois de 2, 3, 5 anos eu passei a comer muito mais, não é só pelo tamanho do estômago, tá? É pelos outros fatores também que eu falei, principalmente do tipo de alimento, principalmente da textura. Então, gente, isso serve pra todos nós. Existem alimentos, pra todos nós não, pra todos nós, quem já fez cirurgia, quem não fez, quem vai fazer, dependendo do alimento, ele vai caber melhor no seu estômago do que outros. Alimentos, que é o vídeo que eu falei também do esvaziamento gástrico, alimento com textura mais macia, alimento que é fácil de digerir, você vai conseguir comer muito mais em volume do que um alimento de difícil digestão, que você precisa mastigar muito mais. Então, esse volume pode aumentar ou variar depois com o passar do tempo com a cirurgia, mas muitas vezes não é só por tempo ou por uma questão de estômago. É muitas vezes por uma questão de um mau hábito da escolha alimentar que vocês estão fazendo, tá bom? Então, o que vocês precisam entender? Normalmente, no primeiro ano de cirurgia, uma quantidade média é de 100 a 150 ml, barra de gramas, tá? Por refeição, tá? Que vocês irão fazer. Claro que, às vezes, é um líquido, você vai conseguir um volume maior, 200, 250, 300. Pode ser que seja um alimento muito duro, muito resistente, ou que te deixe muito saciado, ou você tá com pouco tempo de cirurgia, você vai conseguir comer um pouquinho menos. Mas, em média, de 100 a 150 ml. Para quem fez o bypass, gente, a longo prazo, essa quantidade limite é em torno de 200 ml, 200 gramas, tá? E para quem fez o bypass, não, para quem fez bypass, é até estourando esses 200. Para quem fez o sleep, pode ter uma capacidade maior de 250, estourando uns 300. Mas eu coloco, e gosto de orientar, uma média entre 200 gramas, 250 no máximo, para os pacientes em geral. Só que o que é importante entender? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como montar a própria dieta, que eu falo sobre as proporções. E aí, isso é muito fundamental. Por quê? Não adianta eu olhar só a quantidade do que eu estou consumindo, sem saber a proporção adequada. Por quê? Se eu consumir 150 gramas só de um purê de batata, é muito diferente do que se eu fizer a proporção correta, que é 50, 20 e 30, que aí eu vou deixar para vocês assistirem lá. Mas, resumindo, né? 50 de proteína, então se eu estou comendo 100... Não dá para 200, tá? Se eu estou comendo 200 gramas de carne de refeição no almoço, 100 vai ser de proteína, 20 vai ser de carboidrato, tipo arroz, batata e etc. E 70... Não, peraí. Ih, agora... Fiz confusão com tudo. 100 vai ser de... 100 gramas vai ser de carne, aí o restante dos outros 100 que sobra. Vai ser... Peraí. Ixi, gente. Garrou a matemática, foi péssima. Mas vocês entenderam, tá? 20% vai ser carboidrato, 30% de legumes e verduras, tá bom? Pensa no pratinho lá. Então, no outro vídeo eu expliquei com mais calma, então depois que vocês terminarem, vocês correm lá para assistir. Mas a ideia é essa. Então a gente pode ter uma noção de quantos gramas eu devo consumir ou qual é a quantidade, mas principalmente fiquem muito atentos com a proporção e isso vale não só para o almoço, isso vale para outras refeições também. Então eu vou tomar meu café da manhã, eu vou colocar uma porção de proteína, vou colocar uma porção de carboidrato e os legumes e verduras seriam frutas ou fibras, trabalha na mesma proporção, tá? Isso é muito importante. E claro, gente, uma pequena dosagem de gordura, pequena mesmo, muitas vezes ela já vem associada ao próprio alimento, mas também é importante que tenha. Mas aí é 1%, é um pouquinho, bem pouquinho ali. Mas trabalhem bem esse tipo de alimento e a consistência. Isso vai fazer muito mais diferença do que só a quantidade. Mas é interessante saber essa quantidade sim, pesar de tempos em tempos, para vocês terem um norte com relação à cirurgia, com relação à quantidade, avaliar a sua saciedade, se essa quantidade está sendo suficiente para você ou não, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Se você quer que eu fale sobre outro assunto, manda para cá também, que eu tento sempre trazer informações atualizadas para vocês, dúvidas, responder aqui. E, obviamente, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha e me segue nas redes sociais, arrobaavarissetoledo.nutri. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.